boa tarde galera do youtube hoje vou fazer um vídeo do novo evento da missão de zumbi que começou ontem na sexta feira e vai até segunda então fazer um vídeo aqui como matar o máximo de zumbi vamos lá galera eu vou mostrar pra vocês as armas boa mesmo que eu recomendo pra vocês matar esses zumbis tá dando de prêmio aqui um ecoesqueleto leve nível 2 em primeiro top é tá dando aqui é uma arma experimental no top 21 a 100 e essa outra mini meteradura az aqui no top do 101 a 400 então vamos lá galera vou ensinar para vocês como você matar o máximo de zumbis alerta do modo sobrevivência durante essa missão você terá acesso limitado a loja você só pode ativar amplificadores que você já comprou complete a missão para retomar acesso total ao inventário em fim galera como vocês entenderam aí depois que você entrar na missão não tem como você comprar mais nem bala nem kit de saúde nem que diz a prova de bala nem bomba nada não tem acesso ao inventário para comprar nada depois que você entrar porque é modo sobrevivência então como os aqui já tem um é já temos já até o 15 ativado aqui que saúde pronto vamos lá então aí vou ativar agora vou comprar com as balas vou botar aqui vou ativar com essa arma de seringa não de seringa não arma de raio lança choque nível 3 já tá ativado eu comprei a munição outra ideia boa também essa arma aqui ó grande arma patriota vou equipar e comprar munição e também a outra arma boa galera é arma de raio arma de raio nível 3 é especial para matar zumbis arma de raio nível 3 vou equipar ela e comprar umas munição galera então vamos lá 100 vagas no inferno pronto galera primeiro aqui eu vou usar essa arma aqui olha galera mudou agora mudou aqui o nome antes quando você pegava esse tempo o nome ficará era vermelho agora quando você pega fica verde quando você pega o tempo presta atenção quando eu pegar um tempo como vai ficar olha aí verde mais tempo verde antes era vermelho e aí eu vou fazer o máximo aqui para pegar o máximo de matar o máximo de zumbi já matei 5,60 e você tem que pegar os tempos e as balas galera que ai ajuda muito o que você e o mais importante é pegar o máximo de volta para pegar o máximo de tempo e o mais importante é você pegar o tempo porque se você não pega a tempo não vai ter como Você mata muito zumbi O que mais é bom aqui pra você matar zumbi É quando você pega muito tempo, entendeu? Olha aí Isso aqui que é a salvação Pra pessoa E também mata esses cowboyzinhos vermelhos Que ele dá 10 segundos Cada tempo desse é 10 segundos E ele vale por 5 zumbis também, viu? Ele vale 5 pontos Vale por 5 zumbis comuns, entenderam? Aí como eu ativei essa arma aqui Quando acabar essas balas aqui Eu vou pras outras armas que eu ativei Aqui mais ou menos, galera Se você souber aqui Dá pra você pegar mil Mas eu vou recomendar pra vocês Se você achar a chance de matar mil zumbis Não mate não Só mate no máximo 700 Se você matar mais de 700 O ponto não vai pro placar não, galera Avisar logo aqui Mas agora nessa missão que eu tô fazendo hoje aqui Pra ensinar vocês Eu vou matar o máximo que eu puder Porque eu não tô fazendo evento Eu não tenho paciência pra fazer esse evento Perco muito tempo aí Enfim, não é porque eu não preciso Porque eu preciso Eu preciso do ex-esqueleto nível 12 Que eu não tenho ainda Mas eu não tenho paciência, galera Tem que jogar de sexta-feira de manhã Até segunda-feira Até segunda-feira Às três horas da manhã Domingo, quer dizer Aí eu não Eu não consigo Jogar esse tanto Aí por isso que eu não tô fazendo O evento de zumbi, galera Por isso Eu tô fazendo só uma Uma quantia aqui Eu vou matar aqui O tanto que eu puder Só pra mostrar pra vocês O tanto que a pessoa é capaz de matar O tanto de zumbi Que a pessoa é capaz de matar Nesse evento Se a pessoa Souber fazer direitinho, galera Eu não tô importando Com o placar Como eu já falei pra vocês Então é isso aí Vamos lá Pegar o máximo aqui de tempo Olha, já matei 251 zumbis Essa arma eu acho a melhor que tem, viu, galera Ela mata um bando de zumbi de uma vez Agora se você não tiver arma boa, galera Nem adianta fazer esse evento Esse evento também gasta muitas balas, galera É muito ruim por isso também, hein Gasta munição demais Pra você fazer um evento desse Até de sexta-feira de manhã Até domingo de madrugada Você vai gastar uns 20 milhões de grana, viu, galera E quem não tem muita grana Não adianta fazer isso, não Só se você for limpar os dados Toda hora Toda hora que fazer uma missão Limpar os dados Aí não perdeu Que isso corre risco de perder a conta Então, porém, ao invés disso Você perde muito Casta muitas balas Você perde muitas balas mesmo Ah, é É por isso que eu não faço Eu abusei mesmo, galera Eu abusei mesmo de fazer E não E não tenho paciência também, não Isso mesmo Não tenho paciência, galera É tanto, bicho Agora apareceu muito o cowboy, viu Bora lá, cowboy A outra Aqui, outro Vou voltar pra trás Vou matar aquilo lá Agora acabou Pegar aqui a Arma de choque agora Porque Acabou as balas Agora fazer uma chacina Nesses caras aqui Aí, galera A arma melhor que tem Você não deve esquecer De pegar Aquela arma lá, viu A de patriota Que ela é a salvação Que ela mata muito de uma vez Ela é muito Ela é muito Ela é muito bom, galera Aí você tem que ativar Toda a arma aqui Que eu Que eu ativei lá Eu já peguei 430 e pouco Como você está vendo Aí quando acabar as balas Vocês usam As outras armas Sempre arma nível 3 Porque as armas nível 2 Não tem potência Igual as armas nível 3 Entendeira? Se o cara Se o cara Suber aqui Nesse Esse evento Aqui Tiver arma boa O cara Dá pra fazer até mil Mas como eu falei Com vocês Não pode fazer mil Não é? Eu preciso Se for fazer mil A contagem Não vai pro placar Não Incrédible 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 Vocês tem que ativar Todas as balas Equipar todas as armas Porque acaba ligeira Já está perto de acabar As balas Dessa arma de raio Dessa arma de raio Nível 3 Já está acabando Já Aí no instante Vai ser obrigado A usar a outra Aí já está 47 segundos Já Olha aí galera Acabou a bala Agora vou Já ganhei 14 Pegar o tempo Aqui Já tem 500 600 Olha galera Já matei 600 zumbis inspiring Rá Rá Pega essas balas aqui Que já vai servir Olha, olha, olha Vem que eu tô precisando de tempo parceiro Vem parceiro Chegou na hora certa E uma coisa galera Se vocês Atirarem Queimar roupa Desses caras aqui O tiro vai ser inútil Você tem que matar ele Tem que encostar pra pé Mas não carece se você queima a roupa Se for queimar a roupa O tiro travessa não mata ele não Entenderam? Já matei 680 É isso aí que eu já matei 770 Como você tá vendo aí Eu tô precisando de Já tá quase zerando galera Eu vou Enfim galera Eu fiz 724 Matei 720 para zumbi Espero ter ajudado vocês E boa tarde Até outro vídeo E aí E aí E aí E aí